Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no nosso canal Papo Previdenciário, buscando levar a informação cidadã, a informação que acreditamos ser de interesse da sociedade. Olha, hoje, nossa temática vai centrar informações numa decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que os menores sob guarda têm direito também à pensão por morte. Então, vão entrar no rol dos possíveis dependentes à pensão por morte de segurado do NSS, os menores sob guarda. Fica conosco até o final do vídeo, que nós vamos detalhar essa informação. Olha, o plenário do Supremo Tribunal Federal, baseado em que as crianças, os adolescentes, eles devem ter a máxima prioridade com relação aos seus benefícios, né? E instituiu-se a decisão de que esses menores, com o óbito de quem detinha a guarda, também são possíveis titulares do benefício da pensão por morte do NSS. É observar apenas o seguinte, se tiver menores sob guardas até 21 anos, ou se forem sob guardas maiores de 21 anos, mas sendo considerados incapazes, inválidos, aí continua tendo direito. Então, quem ficou no rol de dependentes de uma pensão por morte no NSS? Ficaram cônjuge, companheiro ou companheira, filhos menores de 21 anos, filhos maiores de 21 anos se forem considerados inválidos, em teados, menores sob tutela e menores sob guarda, agora também entra esse rol de possíveis dependentes da pensão por morte no NSS. Com um entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, já está em vigor e já estão valendo as regras onde absorve o direito do menor sob guarda ficar com a pensão por morte. Muitas vezes acontece, né, uma avó que tinha a guarda de um seu netinho. Então, quando ela vinha a falecer, não ficava atenção para esse neto que a avó tinha a guarda. Agora já está o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, onde esse direito passou a ser assegurado também aos menores sobre guarda. Lembrar que existem outras categorias também de possíveis dependentes no caso de pensão por morte. Se não houver companheiro, companheira, filhos menores, tutelados, menor sob guarda, não houver nada dessa categoria, mas a pessoa, o aposentado ou o segurado, venha a falecer, analise outra categoria que são os pais. Então, os pais também podem ser dependentes no caso de pensão por morte. E ainda, se não houver os pais, pode ser irmãos que comprovem dependência econômica. Os pais e os irmãos, estes, têm que comprovar a dependência econômica com o segurado da Previdência Social que veio a óbito. Era esta a informação que gostaríamos de deixar no nosso vídeo de hoje. Até o nosso breve encontro. Considera a possibilidade de compartilhar, dar o seu like e levar essa informação para um número cada vez maior de pessoas. Até o nosso breve encontro. Até o nosso próximo vídeo.